Hoje, nessa edição especial do Conversas com o Meio, eu e a editora-chefe do Meio, Flávia Tavares, conversamos com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Tem uma tragédia ambiental gigante acontecendo no Rio Grande do Sul, algo já mais registrado na história. O quanto que a ficha de políticos, políticos com poder, está caindo em todos os espectros ideológicos. O quanto que as pessoas estão começando a perceber que as mudanças climáticas vieram para ficar e nós precisamos de legislação para começar a mitigar o dano que vai vir, não parou de vir, não é só no Rio Grande do Sul, e o quanto que nós vamos conseguir atacar problemas como, por exemplo, transição energética ou então reflorestamento, não só queda de desmatamento, mas reflorestamento não só da Amazônia, mas de todos os biomas brasileiros. Marina Silva está trabalhando pesada em tudo isso e ela é a nossa convidada de hoje com vocês, a ministra. Ministra Marina Silva, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa. Obrigada, Pedro. Bom estar aqui com você novamente. Ministra, a gente está assistindo no Rio Grande do Sul uma tragédia sem precedentes, ou pelo menos do que nós temos registro, não há qualquer tipo de precedente, e é uma tragédia que aparentemente ainda não chegou ao seu pico, pelo menos no que tange o volume das cheias. Ministra, das cabeças das pessoas que são relevantes por conta do poder político que tem, a senhora acha que alguém mudou a sua percepção das mudanças climáticas por conta dessa tragédia? Eu acho que houve um, digamos assim, uma ampliação de consciência, Pedro. Acho que uma boa parte das pessoas que não são negacionistas, uma boa parte não. As pessoas que não são negacionistas, elas têm uma consciência do problema, um reconhecimento do problema. Agora, a ampliação de consciência vem nesse contexto que eu chamo de uma pedagogia do luto, que é o luto da perda de vida, o luto da perda econômica, o luto da perda simbólica, o luto em várias dimensões, ela faz uma ampliação de consciência. Ao mesmo tempo que traz um sentido de urgência, porque, diante de determinadas situações, se a consciência não é acompanhada do sentido de urgência, vira algo que não tem efetividade. Nesse momento, o que está se fazendo é a busca de efetividade. Como é que essa efetividade se expressa em diferentes níveis? Do ponto de vista do poder público, envolvendo todos os poderes, do ponto de vista da ação de empresas, envolvendo investimentos, ou a impossibilidade desses investimentos em função de limitações ambientais e climáticas, do ponto de vista da sociedade, no sentido de que nós estamos vivendo uma situação de vulnerabilidade em vários níveis da comunidade científica, que vai continuar insistindo que não podemos ultrapassar 1,5% de aumento de temperatura, sob pena dessa situação ficar incomparavelmente pior. A senhora mencionou essa ampliação de consciência, mas tem uma resistência, uma força contra, muito palpável, que é da ampliação das notícias falsas, ministra, sobre o clima, sobre o fato em si. Não é nem só negando que esteja acontecendo uma mudança climática extrema, mas que as ações de governo ou qualquer coisa nessa linha não estão sendo eficazes, etc. Do seu ponto de vista, ministra, como é que é possível virar esse jogo também da comunicação, tanto das mudanças climáticas quanto das ações do seu ministério, do seu governo? Bem, tem um lado aí que você levantou, Flávia, que é muito difícil lidar com ele. Como é que você faz enxergar quem não quer ver? Como é que você faz sensibilizar com quem não tem nenhum tipo de vínculo ou de laço social com o sofrimento dos outros, com a perda do outro? Por exemplo, hoje de manhã era dado um relato dramático pelas forças que estão atuando, são mais de 26 mil pessoas, e quando soma marinha, exército, aeronáutica e outros agentes públicos, PRF, IBAMA, vários, vários trabalhando juntos, e pessoas fazendo filmagens de quando essas pessoas estão descansando depois da exaustão de um dia ou de noites inteiras de trabalho, aí pegam essas pessoas encostadas em algum canto, faz uma filmagem, dizem, olha aí, o pessoal que era para estar dando socorro, está tudo aqui parado. Ou pegam um caminhão que sofreu um acidente, é impossível um desses carros ou desses botes não precisarem de ficar parados para a manutenção, o reparo e diz, está vendo? Está tudo aqui parado, em vez de estar socorrendo as pessoas, e vai criando um clima de indisposição, quando não são mentiras terríveis em relação até mesmo a criar processos de remover grupos de socorro para um lugar que não é para ir, e cria uma confusão muito generalizada. Então, lidar com esse tipo de coisas é muito difícil, porque a gente sabe, se alguém entrou, roubou uma causa, fez um saque, a gente sabe que chama a polícia e... Agora, o que você faz com o roubo da verdade? O que você faz com o roubo da decência? O que você faz com o roubo da sensibilidade? Tem esforços que estão sendo feitos, mas todos nós sabemos que temos que manejar isso com todo cuidado e delicadeza, o que é a liberdade de expressão, que muita gente tenta usar desse direito sagrado de nos expressarmos, de criticarmos ou concordarmos para poder espalhar mentira, espalhar boato e agravar ainda mais a comoção social. Ministra, como é que está nesse momento? A gente tem, evidentemente, uma preocupação com o Congresso Nacional, existem inúmeros projetos de lei tentando afrouxar a regulação ambiental em vez de enrijecer, como provavelmente deveria ser o caso em muitos pontos específicos. É claro que esses movimentos vêm de um Congresso onde o bolsonarismo é forte, onde um pedaço do agronegócio exerce uma determinada pressão. Bom, a gente conhece tudo isso e a gente compreende que muitos desses movimentos vêm de antes dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Como é que está o diálogo agora? A senhora percebe ter havido algum tipo de mudança na Câmara, no Senado? Eu tenho uma sensação de que essa mudança de percepção que eu me referi antes, a ampliação de consciência, ela vai, sim, sendo endereçada para todos os segmentos, independente de conformações ideológicas, e, obviamente, que nisso não estão incluídos os negacionistas, mas são processos diferenciados. Você vai ter alguns que vão agir com maior intensidade nessa direção de apresentar soluções, podem existir, inclusive, diante de uma comoção social, um equívoco no endereçamento de respostas, por isso é fundamental que tenha uma ação, uma conversa, o presidente Lula, preocupado com isso, chamou o presidente dos poderes, foi ali o presidente Pacheco, o presidente Lira, o Tribunal de Contas, do Supremo, enfim, todos para que a gente possa ter uma ação coordenada, integrada entre os diferentes poderes. Eu mesma estou tentando botar de pé, você já sabe, desde o início do ano passado, em fevereiro, quando aconteceu a tragédia em São Sebastião, daquilo que seria um plano de prevenção e enfrentamento das consequências dos eventos climáticos extremos, para que a gente possa, em vez de ficar gerenciando o desastre, a gente poder gerenciar o risco. Isso é uma ação antecipada, continuada, que não é da noite para o dia. Agora, para fazer um plano como esse, a gente precisa dialogar com todos os poderes, precisa criar novos marcos regulatórios, alguns deles provavelmente passarão pelo Congresso. Nós não temos o expediente, o estatuto jurídico da urgência ou da emergência climática, nós temos calamidade, estado de urgência, no velho normal. Esse novo normal requer a questão de um novo estatuto jurídico para que a gente possa ter as medidas no tempo certo, da forma correta, com as abordagens, dos processos e, sobretudo, os meios financeiros e as estruturas. O diálogo com o Congresso vai ser fundamental. E aí eu tenho insistido que, em lugar da gente, antigamente, você deve lembrar, que eu sempre dizia, não é política de partido, é política de governo, e hoje eu diria que nós temos que pensar política de Estado, do Estado brasileiro, para que essas políticas possam se estender como política de Estado, não possam ser descontinuadas em relação à sazonalidade política, da alternância necessária de poder de uma democracia. Por isso, é fundamental esse diálogo com o Congresso e buscar novos caminhos e novas maneiras de caminhar em questões que são estratégicas, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Eu dizia, numa entrevista que eu dei ontem, de que a gente precisa criar uma UTI climática para poder lidar com esses problemas e poder a vida continuar sendo investida, não na velha base, mas nas novas bases dessa transição que o mundo e o Brasil precisam fazer. Desculpa, Fábio, você me perdoa. Eu perdoa. Só para dar uma amarrada aqui, eu me referi ao Congresso, ministra, mas existe também a questão no Palácio do Planalto, que evidentemente tem alguns incêndios para apagar por dia. Nós compreendemos, isso vale para qualquer governo, mas a senhora estava se referindo, está tentando fazer esse projeto de prevenção desde o ano passado. A paralisação do Ibama com risco de greve já vai ocorrendo faz alguns meses. A impressão que tem é que existe, que o meio ambiente não é prioridade nem no Palácio do Planalto. Será que isso mudou? O espaço para o meio ambiente vai aumentar dentre as 3 mil coisas que o presidente Lula e os seus ministros dentro do Palácio têm para resolver o tempo todo? Olha, Pedro, já mudou. Já mudou. Não é que vai mudar a partir de agora. Vamos pegar os fatos. O presidente Lula, no dia 1º de janeiro, assinou 10 decretos. Desses 10 decretos, 5 eram para a área ambiental, retornando questões fundamentais e estratégicas. Durante a transição, nós já tivemos uma elevação do nosso orçamento na ordem de 18%, porque o governo Bolsonaro não priorizava o orçamento para as ações ambientais. Nós conseguimos fazer uma convocação daqueles que estavam na reserva de um concurso que não tinha ainda sido internalizado, de cerca de 280 pessoas para reforçar as equipes do IBAMA. Já conseguimos o concurso do Ministério do Meio Ambiente, que já serão internalizados, já estão em fase de internalização. Um concurso para o IBAMA, o ICMBio, ainda esse ano, se Deus quiser. Estamos trabalhando a valorização da carreira. Você sabe que tem um período muito grande de não valorização dos servidores em relação a perdas salariais e outros aspectos, e são todos os servidores federais. Temos avançado, dialogado intensamente com a ministra Esté, e os servidores estão no seu papel de buscar melhoria para a sua carreira e para os seus salários. Agora, todos são servidores muito imbuídos. Se você for verificar agora, todos estão na linha de frente, os que devem estar lá no Rio Grande do Sul. Você verifica que tem muitas ações estratégicas que estão tendo continuidade. Obviamente que espero que a gente consiga o melhor desfecho para que eles tenham suas ações contempladas e não vamos ter como pagar todo esse déficit de mais de seis anos de uma única vez, porque são várias categorias que estão em mobilização. Agora, o que eu posso dizer para você é que ter um plano de transformação ecológica, já no primeiro ano do governo, liderado pelo ministro da Fazenda, fazer o plano safra, já com critérios de sustentabilidade, inclusive pegando todo o recurso para que ele esteja para a agricultura de baixo carbono, e não apenas 0,8%, como eram nos governos anteriores, a gente ter, dos 80 programas do PPA 2024, 2027, 54 programas com critérios de sustentabilidade e programas que eram altamente impactantes, obras, quer dizer, iriam para o PAC, elas em função dos olhares para os nossos objetivos de desmatamento zero, redução de emissão de CO2, de fazer essa transição para um modelo sustentável de desenvolvimento. A Ferrogrão não foi direto para o PAC, foi para estudo, a 319 não foi para o PAC, foi para estudos, a Angra 3 não foi para o PAC, foi direto para a contratação de obras, foi para estudos, e a própria questão da margem equatorial também foi encaminhada para estudos. Então, tem uma diferença. Obviamente que nós manejamos muitas contradições e precisaremos cada vez mais superá-las. Se a gente não consegue fazer isso no processo da dinâmica normal dos programas, a realidade se impõe a cada um de nós. Para o processo de reconstrução vai ser necessária essa mudança, inclusive no padrão. Eu vi o ministro do transporte dizendo que a estrada provavelmente não vai ser recuperada do mesmo jeito, a ponte não vai ser a mesma ponte, não vai ter a mesma altura, a mesma espessura, e nós temos dito muito fortemente que muitas casas talvez não possam e não vão ser reconstruídas no mesmo lugar. É um esforço para que a gente tenha essa mudança. Agora, no mesmo momento em que nós temos esse problema, foi colocada em votação no Senado da República uma proposta de mudança da reserva legal para tirar, digamos, a lei que diz, que foi uma medida provisória do Fernando Henrique, aumentando de 50% para 80% a reserva legal na Amazônia, para que volte para 50% da área do proprietário. Isso levaria à destruição de cerca de 28 milhões de hectares de floresta, o que representaria uma bomba de carbono na atmosfera da ordem de 14 bilhões de toneladas de CO2. Ou seja, nós temos movimentos que são altamente contraditórios, mas eu espero que haja uma verdadeira força-tarefa do bom senso para que essas medidas não prosperem dentro do Congresso Nacional. E eu sei que tem pessoas comprometidas, essa conversa que o presidente Lula está tendo com todos os segmentos do poder, dos poderes, vai ser muito importante nessa direção. A senhora falou um pouco do plano, começou a desenhar o que seria esse plano para a UTI climática. Eu queria saber o que a senhora já pode adiantar, do que ele vai abordar, do que ele vai trazer, e em que medida ele pode pautar ou não a COP, tanto já, talvez, este ano, levar alguma discussão para lá, ou no ano que vem aqui. Porque uma das coisas que a gente tem ouvido a comunidade científica bater muito na tecla é justamente a relação da Amazônia com a tragédia no Rio Grande do Sul. E o Brasil tem como uma das pautas ambientais principais, não poderia ser diferente, justamente a Amazônia, mas agora ficou muito palpável como a Amazônia pauta todo o resto do país. Então, eu queria entender como é que isso pode impactar a sua agenda na COP e tudo mais. Bem, nós já estamos trabalhando a implementação, já estamos implementando o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, que tinha sido abandonado no governo anterior. Atualizamos muito rapidamente o plano, que havia sido criado na minha gestão em 2003, 2004, que tinha conseguido um resultado de redução do desmatamento de 80%, evitando lançar na atmosfera, naquela época, 5 bilhões de toneladas de CO2. Nesse primeiro ano de governo, já conseguimos uma redução de 50% do desmatamento. Quando você junta com o que já reduzimos esse ano, é mais de 40% só esse ano de 2024. Ou seja, é uma redução significativa em função da implementação do plano. É claro que desmatamento tem um impacto, sim, e a floresta amazônica, principalmente. Ela ajuda no regime de chuva do Brasil e ela pode ser um agravante da mudança climática no planeta, que, consequentemente, nos afetará e afetará a floresta. Por isso que, já na campanha, o presidente Lula assumiu o compromisso de desmatamento zero, e foi muito importante, porque aquilo foi legitimado numa disputa política. Quem votou nele sabia que ele estava dizendo que ia ser desmatamento zero, não só na Amazônia, mas no Brasil, até 2030. No caso da Amazônia, temos avançado e avançado significativamente. Agora, o nosso desafio é em relação aos outros biomas. Está caindo o desmatamento na Mata Atlântica, já conseguimos ter uma queda que inicia um processo virtuoso no Pantanal, mas é muito grave a situação do Pantanal, porque vamos ter uma grande estiagem, uma grande quantidade de matéria orgânica estocada que pode levar a grandes incêndios. Nós temos o problema do Cerrado, onde o desmatamento está crescendo. E já fizemos o plano, uma reunião com o consórcio do Centro-Oeste e do Nordeste, e uma conversa muito interessante com o setor produtivo. Por quê? A destruição do Cerrado, sobretudo ali na região do Mato Piba, está contribuindo para que haja uma redução da vazão dos rios de 19 mil metros cúbicos de água por segundo, além de baixo do lençol freático e retardo no regime de chuvas. Essas mudanças, além dos prejuízos como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, que são terríveis, mas já deu um prejuízo econômico de uma redução de cerca de 80 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, o prejuízo em várias direções. Por isso que eu costumo dizer, Pedro e Flávio, o homem legisla, mas a natureza não assimila. É fundamental que a gente faça uma mudança da nossa percepção. Eu gosto muito da frase de um cientista que ele diz o seguinte, que a física, a química, não consegue explicar completamente o mistério da vida. Mas ele diz que toda ciência, ou toda a ação científica que não está baseada e não respeita as leis da natureza, não é ciência. Porque a natureza, ela teve maior tempo de teste. Quando os rios são feitos de uma determinada forma, ele tem uma cota de cheia. Se a gente invade até a margem do rio, vai desmatando, vai assoreando, ele fica igual um prato. Aquela água que tinha um encaixe, que tinha outras entranças para poder ser absorvida, ela, de repente, invade os espaços urbanos, que é onde as pessoas foram ali se alojar. Olha só para vocês terem uma ideia. Em 2022, ou foi em 2021, houve uma mudança no Congresso, na lei, em relação às áreas de preservação permanente que ficam à margem dos rios, dos córregos e das encostas. Essa mudança permitiu que prefeitos pudessem mudar a lei para que pudesse avançar cada vez mais os investimentos imobiliários perto dos córregos e dos rios e das encostas. Ou seja, você faz um investimento, alguém ganha dinheiro com isso e depois você deixa pessoas morando num lugar de risco. No momento em que os técnicos da área ambiental apresentam as restrições, não é uma coisa por acaso, é porque isso tem um impacto, que é do ponto de vista do equilíbrio daquele ecossistema, mas nós fazemos parte do ecossistema. E se ele está desequilibrado, em algum momento nós vamos ser também afetados. Só para vocês terem uma ideia, nós temos algo em torno de 10 milhões de hectares de APP que foi destruída e que precisa ser recuperada. Desses 10 milhões de hectares de área de preservação permanente, 700 milhões de hectares foram no Rio Grande do Sul. Ou seja, o país inteiro é 10 milhões. Agora, no Rio Grande do Sul, são 700 mil, quase um milhão de hectares só lá, que foi destruído. Ministra, tem algumas regiões do país que tiram o sono da senhora? Eu falo isso porque o Rio Grande do Sul foram duas tragédias no ano passado, não sei se tragédia é uma palavra forte demais, mas eventos climáticos que tiraram vidas. Foram duas vezes no ano passado e a gente está vendo essa coisa gigantesca esse ano. Quais são as outras áreas do país que mexem particularmente com a sua preocupação? Bem, todos os 1.942 municípios que o Semadem, numa série histórica, de 12 anos, indica que estão sujeitos a eventos climáticos extremos. Isso envolve mais de 80 milhões de pessoas. É algo que nós não sabemos se vai acontecer, quando vai acontecer, e muita gente diz, não, mas vocês fazem o alarmismo, mas pode não acontecer. O problema é que quando acontece é na magnitude. Aí é que vem a ideia do princípio da precaução. Obviamente que prevenir algo do tamanho do que está acontecendo no Brasil e no mundo, Pedro e Flávio, é algo que deveria ter começado há 30, 40 anos atrás. Porque aí nós iríamos evitar que tivesse, de fato, virado a chave do equilíbrio climático do planeta. Isso não foi feito em um lugar do mundo. Agora nós estamos fazendo essa pedagogia do luto e fazendo esse esforço para sair da gestão do desastre, que é necessário. Eu digo que o ministro Valdez é um intensivista, desde que nós entramos no governo, é todo ano, todo mês, quando não é seca, é chuva, quando não é no norte, é no sul, e assim por diante. Mas nós precisamos criar a lógica do risco, de fazer o gerenciamento do risco. E é nesse sentido que criar um instrumento, um estatuto jurídico de urgência climática, de emergência climática, para ter ações continuadas, que serão durante décadas, nesses diferentes municípios. E aí você tem que começar por aquilo que é mais simples. Eu tenho a experiência do plano de prevenção e controle do desmatamento, que é incomparavelmente menos complexo do que é isso que nós estamos falando aqui. Até porque o PPCDAN não tinha similar, esse também não tem um similar para a gente se inspirar. Nós fizemos uma versão 0.1, e hoje no PPCDAN nós já estamos na versão 0.5, mas tem dado certo, e vocês estão vendo, e já reduzimos o desmatamento em 55% em um ano, mesmo em condições de dificuldade, dificuldade fiscal e uma série de questões. No caso desse plano de risco climático, nós vamos precisar, cada vez mais, de atuar no sentido de irmos para aquilo que é mais complexo, de maior risco, tendo, digamos assim, uma graduação, né, de alto risco, altíssimo risco e de risco mediano, para que a gente possa ter essas ações. Não é algo que a gente possa dizer, ah, eu vou fazer porque eu tenho certeza que vai acontecer aqui. Mas se não acontecer, melhor que não aconteceu, porque muita gente diz, ah, vai usar dinheiro, enfim, sem ter certeza absoluta, nós já temos essa série histórica e teremos que trabalhar com ela, fazendo desobstrução de rios, desassoreamento de rios, criando sistemas de alerta, usando equipamentos de baixo custo, criando rotas de fuga, lugares de alojamento, lugares onde se pode estocar alimento, água potável e remédio, equipamentos que podem ser mobilizados para a saúde, comunicação de uma forma rápida, criando pontos de fuga e de socorro, de ajuda humanitária, que possam ser utilizados em momentos como esse. É como se fosse uma operação de guerra mesmo, para que a gente possa proteger a vida das pessoas, ao mesmo tempo que vamos ter que continuar investindo para criar emprego, criar renda, melhorar a vida das pessoas. Se tivéssemos prevenido, seria incomparavelmente mais barato do que remediar. Remediar é incomparavelmente mais caro. Aproveitando essa última fala da senhora, o que a senhora sente do governo Lula atual em termos, não só da prevenção, mas da mudança de chave para o que vem no futuro. Então, a senhora está batendo, claro, neste momento de tragédia, na tecla da prevenção e da reconstrução, que é o que está mais premente mesmo, mas também a gente sabe da posição do Brasil de poder liderar processos e exemplos de mudança, mudança de matriz energética, mudança de urbanismo ecológico, e etc. Como é que a senhora está enxergando paralelamente esse movimento? A senhora sente que... A senhora mencionou um pouco do plano safra, mas o novo plano industrial, toda a frente energética do Brasil, o que a senhora está mapeando de iniciativas de mudança? As mudanças são as que estão postas. O nosso vice-presidente está colocando a questão do processo de reindustrialização verde. Isso é algo que deve ser perseguido. O ministro da Fazenda fez o plano de transformação ecológica baseado em seis eixos que vão orientando esses investimentos que trabalham a agenda da transformação, porque nós temos a agenda da mitigação e da adaptação. E eu tenho insistido, não basta adaptar e mitigar, é preciso transformar, e transformar o modelo para um modelo que seja resiliente, sustentável, nas diferentes dimensões, econômica, social, ambiental, enfim. E, nesse sentido, o plano de transformação ecológica é um orientador. Termos meios para o financiamento dessa transformação. Eu e o ministro Fernando Haddad fizemos uma captação de recursos para o Fundo Clima, foi quase que um teste, né, da nossa credibilidade com títulos verdes, e nós disponibilizamos para a captação de 2 bilhões de dólares. Compareceram algo em torno de 5 bilhões de dólares. Conseguimos um fundo que saísse de 500 a 400 mil milhões para 10 bilhões, e vamos chegar a algo em torno de 15 a 20 bilhões para investimentos em transformação de modelo de desenvolvimento que vai desde sistemas agrícolas, agroindústria, bioinsumos, a parte de transição ecológica, infraestrutura resiliente, e assim por diante. Cidades resilientes que têm a ver com essas soluções baseadas na natureza, a gente tem falado muito das cidades esponjas, das cidades que criam espaços para os rios poderem se alargar, e assim por diante. Então, esses recursos, eles trabalham na direção de criar o lugar para onde vamos, e agir agora na emergência, porque são investimentos de médio e longo prazo, na parte de finanças sustentáveis, a parte de tecnologia, adensamento tecnológico, que muitas vezes a gente pensa que é só tecnologia dura, mas também tem as tecnologias, soluções baseadas na natureza, a parte de economia circular, de bioeconomia, transição energética, e todos os esforços que devem ser feitos em relação à agricultura de baixo carbono, que o Brasil pode dobrar a sua produção agrícola por uso de tecnologia, aumento de produção por ganho de produtividade, não mais expansão sobre florestas, sobre cerrados, sobre caatinga. A gente não precisa mais disso. Nós temos mais de 17 milhões de áreas que estão abertas, que se forem restauradas, nós temos aí um estoque de terra muito grande, sem falar nas áreas que podem ser recuperadas, algo em torno de 12 milhões de hectares com reflorestamento e restauração, que gera emprego, que gera renda, que sequestra carbono, que pode ter no mercado regulado de carbono uma outra forma de receita para ajudar nessa transição. O Brasil pode ser um grande produtor de hidrogênio verde. Até agora, na ida do presidente, a Colômbia foi feito um acordo entre as duas produtoras de petróleo, que é na área de hidrogênio verde e biocombustível. Ou seja, é preciso criar um novo ciclo de prosperidade. O velho ciclo tem 300 anos de investimento e incentivos. O novo ciclo precisa dos incentivos. É como se a gente fizesse aquilo que eu chamo de descontinuidade produtiva, descontinuando o que era e criando uma nova forma, esse novo ciclo de prosperidade com base em proteção dos ecossistemas que são fundamentais para a nossa vida. A verdade é que nos últimos quatro séculos, desde o mercantilismo, sobretudo a partir da revolução industrial, nós transformamos natureza em dinheiro. Agora nós vamos precisar usar o dinheiro para restaurar e preservar a natureza. É um caminho de volta em benefício da vida. Ou a gente vai achar que pode continuar transformando a natureza em dinheiro e aí realmente é comprometer o equilíbrio da vida no planeta. É tudo muito vulnerável, o Brasil é um país vulnerável, por isso que é agir nas três frentes, mitigar, ter metas de redução de CO2 para todos os setores e negociar internacionalmente para que a gente tenha NDCs que sejam compatíveis com não ultrapassar 1,5 de temperatura da terra. O presidente Lula disse lá em Dubai no seu discurso que os países tinham que sair da dependência de combustível fóssil e isso foi aprovado por um, digamos, um processo complexo de negociação pela primeira vez, Pedro e Flávia, depois de 31 anos, 31 anos sem tocar no assunto que era o assunto, o assunto dos assuntos, sair da dependência de combustível fóssil. Ficamos 31 anos discutindo o processo, discutindo caminhos, marcos regulatórios e chegamos depois lá em Dubai para dizer vamos começar a transição, triplicar renovável, dobrar eficiência energética e pensar uma transição justa tanto de países produtores de petróleo quanto de consumidores ou produtores de carvão quanto consumidores. Aí no caso do carvão, a China é uma das maiores usuárias. Ministra Marina Silva, nós sabemos que a senhora tem muito trabalho aí pela frente, muito obrigado pela conversa. Eu é que agradeço a vocês e parabéns aí. De vez em quando eu consigo acompanhar as avaliações que têm sido todas muito pedagógicas e muito importantes. Obrigada. Obrigada, ministra. Um abraço.